É nada Se fosse o Pacu tava brigando até umas horas Olha mano, puxa esse peixe, quer brincar né, é uma coisa da hora, quer ficar brincando Vai Julião, tira esse peixe da água, Julião Fica brincando com ele, daqui a pouco ele vai embora e você vai ver Não quer vir não mano, deve ser o Pacu então hein Acho que é mano, tá puxando pra todo lado velho Olha, não quer subir, olha É um africano É um tamba? É um africano, é grande mano, eu peguei ele de lado Nossa, que tranqueira Bagrão Nossa, pegou de ladinho Vou parar aqui agora pra pegar lá